O Memorial da Fundação Cristiano Varela foi inaugurado nesta quinta-feira. Com uma arquitetura ousada e moderna, o memorial foi concebido para resgatar a memória de Cristiano Ferreira Varela, morto em acidente automobilístico aos 22 anos de idade. Os detalhes da cerimônia de inauguração você acompanha agora na reportagem de Daniele Coelho. Em uma tarde de solenidade, foi inaugurado o Memorial Cristiano Varela, o prédio que conta toda a história do patrono de uma das instituições mais importantes para o Estado de Minas e para os mineiros. Autoridades e convidados prestigiaram o evento em que personalidades que fizeram história na instituição foram honrados com a medalha Cristiano Varela. Nós definimos na última reunião do Conselho Administrativo, Conselho Construtivo, emprestar homenagem principalmente àquelas pessoas que contribuíram no início do trabalho, porque a dificuldade que foi apresentada no início da implantação da fundação foi muito grande. Então, nada mais justo do que iniciar esse projeto de homenagear as pessoas por aquelas pessoas que iniciaram todo o projeto da instituição, participaram da obra, e toda a sua construção, os projetos estruturais e busca de credenciamento, e também aqueles que fazem parte do Conselho Construtivo. Os conselheiros homenageados hoje são todas pessoas que estão praticamente, desde a feitura do estatuto, da elaboração do estatuto, essas pessoas fazem parte. Então, nesse primeiro momento, nós definimos dessa forma, e agora nós estamos ajustando o critério para que todos os anos nós prestamos homenagem as pessoas que fazem algo diferente ou contribuem em prol do sucesso da instituição. Guilherme Dornelas, um dos homenageados, participa da história da instituição desde o início, e como arquiteto conhece cada canto deste lugar, que hoje se tornou um símbolo de vida para as pessoas. Eu acho que é um presente que nós ganhamos, porque desde o início eu me senti muito angloriado de pegar o projeto, e foi muito legal poder criar o complexo da fundação, porque é um projeto duro, foi um projeto muito trabalhoso, e foram quatro anos de projeto intenso, de todos os dias e tal. E tinha dia que nós saímos daqui, quatro horas da manhã, cinco horas, emendando dia e noite, e hoje a gente vê realizado, a gente vê a gente realizado, por ter cooperado com o Muriaé, fazendo esse hospital aqui, porque hoje eu acho que o Muriaé tem duas histórias, uma antes e uma depois, e eu participei disso, então é muito bom. Localizado ao lado do Hospital do Câncer de Muriaé, o prédio é composto de diversas lembranças que retratam toda a história de vida de Cristiano. Apesar de falecer aos 22 anos, o jovem teve importante atuação social na comunidade mineira. Sua história também é contada através de objetos pessoais, que fazem referência à sua vida. E os visitantes já podem conhecer mais sobre o patrono da fundação que leva seu nome. No local também há uma estátua de cera, réplica fiel de sua figura, e outra de bronze. Além de embalsamado, o cavalo fedro, que representa o que foi uma de suas grandes paixões, o hipismo rural. Seu irmão, Lael Varela Filho, falou emocionado sobre este dia. É um local onde as pessoas poderão não só ver e conhecer um pouco da sua vida, mas também é um local que você vai poder, vai ter cultura, vai ter artes, vai ter muitas coisas interessantes para as pessoas aqui de Muriaé, da região. E contempla junto com a fundação essa grande obra que meu pai iniciou e está continuando a realizar. que é um complemento da fundação Cristiano Varela, o memorial. Então a gente que é da família, a gente fica muito honrado, muito feliz de ver uma obra dessa envergadura. É um negócio maravilhoso e quando você vê que apesar de a gente ter perdido nosso irmão, mas isso veio a dar força para o meu pai a construir esse hospital, um hospital que atende e salva tantas vidas, não só aqui em Muriaé, como de toda a região. E para reunir toda a estrutura da fundação, o prédio também irá abrigar a rede de atividade de comunicação, composta pelas rádios AM e FM e pela TV Atividade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto